Olá pessoal, tudo bom? Vamos então para mais um Core Training RANFAN. Materiais colchonete e a faixa elástica. Bom, a faixa elástica nós vamos precisar dela hoje para exercícios em que seguraremos uma ponta e a outra ponta estará fixada em algo rígido, seguro. Pode ser um pé de móvel, pode ser a grade da janela, sacada, corrimão, maçaneta de porta, enfim. A gente vai precisar que fixemos uma parte do elástico e vamos trabalhar segurando a outra parte. Então, como de costume, iniciamos a nossa aula de Core Training trabalhando mobilidade de coluna e quadril, alongamento dinâmico dos músculos envolvidos na movimentação do centro do corpo. Então vamos lá, primeiro exercício, Dog and Cat. Então, peguem o colchonete, na posição de quatro apoios, a gente vai trabalhar envergando a coluna para cima e para baixo, ponta a ponta do pescoço até a região ali do quadril, no finalzinho da coluna no cóccix. Então, envergando a coluna para cima e para baixo. Façam esse movimento por 20 repetições. Terminado o Dog and Cat, vamos para o exercício do Bird Dog. Nós trabalhamos com apoios opostos, uma perna e um braço para o outro lado, a fim de ativar as cadeias transversais do corpo, a preparação do nosso início de aula. Então, tirem os apoios das pernas, estendendo para trás e o braço oposto, do outro lado, estendido à frente. Segurem essa posição por 30 segundos, duas vezes de cada lado. Terminado este exercício, vamos então para o trabalho de mobilidade do quadril. No trabalho de mobilidade do quadril, nós vamos ficar na seguinte posição. Ajoelhado sobre uma perna, a outra perna apoiada na frente, como referência da distância perna estendida, o local que o pé se encontra, dali não sai mais durante este exercício. A gente vai projetar o tronco à frente, abrindo a passada, alongando os músculos flexores da perna de trás e o tronco vertical. Se o tronco ficar muito fletido à frente, não vai ter o acionamento aqui, o alongamento dos músculos flexores, enfim. Então, a ideia é que você mantenha o tronco na vertical e projeta o quadril, o corpo como um todo para frente, abrindo esta passada. Depois volta para trás, o pé no mesmo local, apenas estendendo a perna, e aí buscamos a ponta do pé, para alongar a cadeia posterior da perna que está posicionada à frente. Faça esse movimento de forma fluida e contínua, por cerca de 20 repetições, 20 repetições para cada base. Então, olha para frente, volta, estende e busca a ponta do pé. Ok? A mesma coisa faremos do outro lado. Ajoelhado sobre uma perna, perna estendida como referência, projeta o corpo para frente, volta, estendendo, segura a ponta do pé. Ok? 20 repetições para cada lado. Terminando esta etapa, vamos para as ativações das pranchas estáticas e isométricas. 4 posições, uma de frente, uma lateral, a outra lateral, e uma para a parte de trás do corpo. Então vamos lá. Primeira posição, prancha frontal. Os dois antebraços apoiados aqui. O colchonete, os pés apoiados lá atrás. Alinhe o tronco, mantenha na horizontal. Segure por 30 segundos. Segunda posição, prancha lateral, um antebraço apoiado no chão, as pernas estendidas. Levanta o tronco, segura nesta posição por 30 segundos. Terminada a posição, faça a mesma coisa do outro lado. E a quarta posição desta sequência das pranchas estáticas é a ponte dorsal. Então, deitados, barriga para cima, os pés apoiados no chão. Levantem a pélvica e o quadril e mantenham a alinhada, tronco, quadril e coxas. Terminada a primeira série, façam mais uma segunda série das quatro posições para encerrarmos esta etapa. Terminando a etapa das pranchas estáticas e isométricas, vamos então para os exercícios da aula de hoje, utilizando a faixa elástica. Com o início, nós vamos fixar a nossa faixa elástica no ponto de ancoragem. Nós vamos utilizar cada um da forma como encontrar. Aqui, no caso, fixar a nossa aneta de porta, ela vai ficar em uma altura intermediária. Se possível, trabalhe em uma altura intermediária ou em uma altura vinda de cima, em uma altura mais ou menos próxima à altura do seu corpo. Se não tiver a opção, tudo bem, pode vir de um lugar mais baixo, mas aí no caso vocês precisariam ajustar a altura, ficando em uma posição, por exemplo, ajoelhada, para fazer os exercícios sem que o elástico fique tão inclinado, vindo de baixo para a sua mão. Ok? Então vamos lá. Vamos fixar o elástico. Bom, fixado o elástico, a gente vai começar com o primeiro exercício. Nós vamos fazer um exercício do arco lateral. Como funciona isso? Eu vou fazer um momento de frente para vocês enxergarem o gesto, depois eu vou fazer ele da forma como deve ser feito com o elástico, tá? Então imaginem que vocês vão segurar o elástico com a mão, tá? E de costas, com o ponto de ancoragem do elástico, no local que ele está fixado, nós vamos puxar o elástico para frente, segurando ele tensionado, e aí mantendo a mesma tensão o elástico, a gente vai levar o braço para cima e para baixo, para cima e para baixo, ok? Mesma coisa do outro lado. Agora eu vou mostrar, posicionar ela em relação ao ponto de fixação do elástico. Então aqui no caso o meu elástico está sendo fixado vindo de lá, da minha direita, vou ficar de costas agora para o ponto de fixação, seguro o elástico aqui, mantendo ele tensionado aqui bem forte para frente, se tiver frouxo dê um passo para ficar mais tensionado o elástico, mantendo a tensão forte no elástico, levanto o braço lá para cima, depois para baixo, ok? Vamos trabalhar com uma série de 20 repetições, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, 20 repetições. Terminado, faça a mesma coisa com outro braço, tensiona o elástico, faça o movimento subindo e descendo, ok? Muito bem. Terminado este exercício, duas séries de 20 repetições para cada lado, vamos então para o mesmo exercício, agora de frente para o elástico, de frente para o ponto que ele está fixado. Tensionamos o elástico aqui ao lado do corpo, faça o mesmo movimento, subindo e descendo o elástico. Subindo, o elástico ele vai querer puxar o seu braço e deixar ele para frente. Brigue contra a tensão do elástico, mantendo o braço em cima do corpo e durante toda a trajetória ao lado, aqui no mesmo plano do corpo, em cima e para os lados. Ok? Faça a mesma coisa do outro lado, 20 repetições para cada lado, duas séries. Muito bem. Terminado este segundo exercício, vamos então para o nosso último exercício da aula de hoje, de corto em com o elástico. A gente vai segurar o elástico com as duas mãos, longe do corpo, aqui no caso meus braços estendidos. Vou me posicionar ao lado do ponto de fixação e vamos fazer este movimento aqui de pontação. Se possível, deixe o elástico bem tensionado ou se afastando do ponto de ancoragem ou enrolando mais voltas na mão, a fim de que ele fique mais esticado e, portanto, mais tensionado. Faça o movimento de torção, gesto curto, não precisa ser um arco muito alongado, mas reduzido mesmo e de forma bem rápida. O máximo de velocidade que você consiga imprimir num gesto. Faça a série de 30 segundos. 30 segundos em uma posição, depois o mesmo gesto, 30 segundos ao contrário. Ok? Duas séries para cada lado. Terminado, então, o exercício de controle de torção, encerramos nosso core training de hoje. Obrigado a todos que assistiram a aula até aqui, que fizeram treino e seguimos aí com mais Core Training Run Fun. Abraço a todos!